E aí Não tô gostando disso Desculpe! 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 Vamos pegar as conversões Vamos lá pegar as conversões, então Vamos lá pegar as conversões, então Mais conversões incompletas Mais conversões incompletas Desculpe! Então, o desculpe está bloqueando essa plataforma Vou ter que achar outra saída Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Funcionou! Que delícia respirar ar fresco de novo. E a visão daqui não é de se jogar fora. Que delícia respirar ar fresco de novo. Que delícia respirar ar fresco de novo.